Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a gente sabe que teve aí o novo DLC de Halloween e nós temos essa moto aqui, a moto caveirona, moto caveira louca do Halloween, que é a nossa querida LCC Santos e galera, vamos tunar ela e dar uma olhadinha como é que é essa moto maluca, novidade aí do DLC de Halloween a moto tem um caveirão na frente e tem tipo uma caixa toráxica também e por que está demorando 10 anos para entrar? Muito bem vai, entra aí e vamos vamos lá tunar essa moto muito interessante, muito diferenciada, dá para ver ali que tem uns negócios de caveira, de teia de aranha caraca, olha a roda moleque, que roda irada e tem a caveirona maluca, a caveirona maluca que a gente pode mudar de cor, mas vamos primeiro botar a blindagem 100%, freios os melhores, claro estrutura, vamos lá, paralelo dianteiro, original com ponta curta, modificada ou ponta cromada pô, original, óbvio, olha só como é que é, foda paralelo traseiro original não, você está louco, está louco, muito melhor esse daí da teia de aranha doida motor, bloco do motor, cadê, motor padrão ah, o padrão é esse aqui aí tem esse meio cromado, com o secundário, todo cromado meteu tudo cromado ajuste, bota logo no máximo filtro de ar pô, podia ter um filtro de ar diferenciado maluco aí de, né ó, deixa o original achei marroneiro assim o original escapamento, original ó, original é esse aqui caraca, o original é maneiro demais não pô, mas esse chopper duplo está irado também, hein vamos usar o original maneiro demais, não vai ficar o original mesmo luzes, pode botar farol aqui o farol é vermelho, ó que mané chanou o que, deixa vermelho mesmo cara, o bagulho original já é foda estampa, temos estampas deixa eu botar um troço meio assustador vou fazer branco e preto, né, cara caveira maluca, eu até já sei vai ser um dos primeiros lá ó, esse aqui, ó chamas fantasmas botar moto branca e preta placa, não, pintura depois transmissão, bota logo de corrida turbo, claro rodas não, eu vou só personalizar a roda ah, não posso não, 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 mas essa roda é demais eu não vou trocar essa roda bota a praia de bala não posso mexer a cor da roda também não, deixa assim vamos então pra pintura cor principal pô, a caveira é, ela é escura mesmo? pô, a caveira é cor secundária deixa eu ver aqui ah, sim não, caveira eu vou botar caveira branca, né, cara fica maneiro, cadê? caveira doida ó não, caveira botar essa caveira aqui branco gelo branco pra cacete e a cor principal tá em preto retálico é bota preto mesmo parece um esqueleto esse era o objetivo com a montagem da moto aí, maneiro pra cacete, hein caraca infelizmente infelizmente as modificações, né não não deixaram muito diferente assim, né tipo não tinha um negócio que mexia na caveira então, né deixava mais legal e tal aqui sai daqui, mal que chato pra cacete olha lá parece a coluna vertebral, né deixa eu sair da moto pra gente olhar de perto, ó ó aqui parece uma coluna, né muito maneiro, hein pela madrugada vou entrar aqui ó e o farol vermelho caraca muito maneiro isso aqui pô, podia ter uma corrida com essa moto caveira doida ó ela é bem rápida moleque, ela é cara pra cacete dois milhões que custa essa criança puta vida, né dois milhões mas tá aí galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu essa foi a nova moto certo a... como é que era dela? Sanctus não esqueça de comentar o que você achou dela clicar no gostei essas coisas aí que vocês já sabem galera, até a próxima mais um jogo, mais um vídeo valeu